E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, seguinte, vídeo de quiz, pois é, mais um vídeo de quiz que eu trago aqui pro canal. O primeiro foi sobre os campeões mundiais de 2012, e agora é um quiz mais desafiador aqui pra mim, os 100 maiores artilheiros da história do Corinthians, pois é. Como será que eu vou me dar nesse quiz? Não sei, né? Eu tô aqui novamente no site do sporkle.com, e tá aqui, né? Os 100 maiores artilheiros da história do Corinthians. Você sabe quem são os 100 maiores artilheiros da história do Corinthians? E tá atualizado aqui março de 2024, pois é, galera. E tá aqui o quiz, né? Eu vou ter 12 minutos pra acertar os 100 nomes, cara. Eu não sei como é que eu vou me sair nesse quiz. Eu não acho que eu vou gabaritar, não acho. Deve ter um ou outro jogador aí que eu não conheço, ou que eu não ouvi falar, enfim. Até porque a história do Corinthians começou em 1910, né? Então, talvez um ou outro, eu não lembre. Assim, a minha meta é chegar até 70 nomes. Eu acho que 70 eu consigo. Se eu chegar a 60, já vou ficar feliz. Mas 70, eu acho que eu consigo a minha meta. Vamos ver se eu atinjo aí os 70 nomes, né? Eu vou deixar na descrição o link do quiz pra caso você queira fazer. Eu recomendo você fazer primeiro, tá? Vai lá, faz o quiz e depois retorna aqui pra ver, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que eu vou me sair nesse quiz. Eu já tô até com medo de me dar um branco e eu esquecer um nome ou outro importante. Mas vamos lá, né? Os 100 maiores artilheiros da história do Corinthians. Tem aqui como dicas a posição do jogador. E tem também o número de gols marcados, né? O maior artilheiro tem 305 gols. E tem jogadores aqui com 29, 30 e por aí vai, né? O mínimo é 29 gols pra cima. Então, vamos ver. Vamos começar o quiz em 3, 2, 1. Vamos lá. Bom, vamos começar pelo maior artilheiro, né? Que é o Cláudio, né? O Cláudio tem 305. Logo em seguida veio o Baltazar. Aí veio o Teleco. Os principais aqui eu lembro, né? O Neco. Aí veio o Marcelinho Carioca. Depois veio o Servilho. Servilho. Sócrates, né? Não dá pra esquecer o doutor. Tem Rivelino. Escrevi certo o Rivelino? Isso, Rivelino. Tem um tal de Carbone também que tá lá em cima. Isso, Carbone. Tem o Flávio Minuano. Isso, o Flávio Minuano. Vamos ver o que mais. Tem o Paulo... Isso, o Paulo Pisaneste é o nome dele. Tem o Vaguinho. Vaguinho. Tem o Casagrande. Casagrande. Tem Milani. Beleza. Gambinha. Gambarota. Gambarota, beleza. Com 174. Quem é esse jogador, cara? Ah, é o Luizinho, cara. Não posso esquecer do Pequeno Polegar, né? Luizinho. Beleza. Vamos ver o que mais que eu lembro aqui. Carbone. Milani. Tá, vamos ver alguns aqui com 30, 40, 50 gols. Deixa eu ver. Tem o Jô. O Jô tá ali. Dentinho. Tem o Gil. Atacante. Tevez. Jadson. Lietson. Guerreiro. Romero. Certo. O Romero, por enquanto, tem 51, né? Na data da postagem desse vídeo, ele tem 51, mas... Daqui a pouco ele vai marcar mais gols, aí vai ultrapassar. Tá, 51. Vamos ver aqui. O que mais que eu posso colocar aqui? Tem o Índio. Bataglia. Isso. Tem o Aparício. Tem o Rato. Amilcar. Certo. Acho que o Jorge Henrique, se eu não tô enganado, ele tem mais de 30 gols. Deixa eu ver. Jorge Henrique. Renato Augusto. Renato tem 30. Tá. O Sheik. Eu não sei se o Sheik tem mais de 30. Eu acho que não. Deixa eu ver o Sheik. É, o Sheik não entrou. É, o Sheik não entrou. Tá. Luizão. Neto. Ricardinho. Viola. Deixa eu ver o que mais. Tupanzinho. Paulo Borges. É um jogador da década de 60, acho. O que mais que eu posso colocar aqui? Tem o Grané. Maior zagueiro artilheiro. Tem o Chicão. Elias. Paulinho. Rodriguinho. Rodriguinho. Rodriguinho, beleza. Ronaldo. Não é o fenômeno. Geraldão. Biru Biru. Zenon. Zague. Tá. Deixa eu lembrar demais aqui, cara. Wagner Love. Wagner Love. Rogério. Lateral direito. Fábio Santos. Já tem 50, hein? Tamo indo. Fábio Santos. O Vladimir, né? Vladimir, beleza. O que mais que eu posso lembrar aqui, cara? Vai começar a me dar um branco já, já. Acho que o Marques também tá aqui. Deixa eu ver. Marques. Isso. Souza. Souza é um meio campista da década de 90. Edilson. Capetinha. Eu acho que o Neymar também tem mais de 30 gols. Deixa eu ver o Neymar aqui. Isso. Neymar, 31 gols. Caramba, velho. Já vai começar os brancos, já. Tô com 56. Falta 14 pra minha meta. Não teve um jogador chamado Tite que passou no Corinthians? Teve o técnico. Aí, teve o jogador também. Tite. 30 gols. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso lembrar. Dino Sunny. Dino Sunny, isso. De Maria. É De Maria? Acho que é o nome dele. Isso. De Maria. Quem é aquele com 110, mano? Junto com o Vaguinho? 110. É um meia. É o Rafael Chiarella? Isso. O Rafael Chiarella. Caraca. 60 nomes. 60. Beleza. Vamos continuar aqui. Tem o Rui com Iplisson. O Ney com Iplisson também. Beleza. Não teve um cara chamado Carlinhos que fez uns gols também? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Carlinhos. Deixa eu ver. João Paulo. Edmar. Teve um tal de Joaquinzinho, cara. No Corinthians. Deixa eu ver se ele tá aqui. Isso. Joaquinzinho. Boa. Teve outrozinho, mano. Deixa eu ver aqui. Teve mais. Eu acho que é o Manuelzinho. Deixa eu ver. Ah. Foi o Wilson Mano ali. Nossa, o Wilson Mano. 34 gols? Caraca. Eu não sabia. Acertei o Mano na cagada ali. Manuelzinho é o nome dele? Isso. Manuelzinho. Tem o Eduardzinho, eu acho, né? É Eduardzinho o nome dele? Eu vou lembrando os nomes. É Eduardzinho? Não sei. É alguma coisa assim, cara. Eduardinho? Isso. O Eduardinho. Sabia. Não tem o tal de Jerônimo, cara? Isso. Jerônimo. Boa. 70. Já atingi minha meta. Beleza. Vamos lá. Já atingi minha meta ali. Tem o Nardo. Isso. Nardo. Lima. Tem dois Limas ali. Dois atacantes. Lopes. Isso. Cara, teve outro com N. Eu não estou lembrando agora, velho. Começa a dar uns brancos, mano. Será que o Douglas, o Meia Douglas, tem gols mais de 29 pelo Corinthians? Douglas? Não. Douglas não entrou. Falta cinco minutos. Já passei da minha meta. Beleza. Aquele com 95, cara. Quem é aquele com 95, mano? Caraca. Eu vou esquecer algum nome importante, mano. Já estou até prevendo. Dinei. Dinei tem? Gols. Deixa eu ver. Dinei. Isso. Dinei. 75. Caraca, velho. Começa a me dar uns brancos, mano. Que saco. Véi. Caraca, velho. Atacante, meia. Tem um meia ali com 62. Filó. Filó tem gols. Isso. Filó. Atacante. Beleza. Vai. Pensa, cara. Eu já coloquei o Aparício, mano? Não lembro se eu coloquei o Aparício. Espera aí. Oita, nós. Espera aí. Deixa eu ver. Aparício. Está ali. Está. Aquele lateral direito é o Américo? Isso. O Américo. Beleza. 77. Atacante. Atacante. Meia. Cara, eu vou esquecer algum nome importante, mano. Cara, tem outro com N que eu não estou lembrando, mano. Caraca, velho. Dá uns brancos nervosos que eu fico puto. Qual o nome dele, mano? Vou começar a colocar qualquer nome. Ah, lembrei de um. Fernando Baiano. Isso. Fernando Baiano. Quantos gols ele tem, o Fernando Baiano? Ah, está aqui. Deixa eu ver. 38 gols. Tá. Falta 3 minutos. Estou quase no 80, hein? A minha meta era 70, mas já estou quase no 80. Caraca, quem é aquele com 95, mano? Entre o Milano e o Gambim ali. Esse com 95 aqui. Quem é, cara? Nossa, velho. Eu vou acabar esquecendo o nome importante que eu vou me culpar. Caraca, velho. Caraca, velho. Tem um com 31 ali ao lado do Nilmar e do Jerônimo. Ai, caraca. Tem mais que um 50 ali ao lado do Liedson e do Joaquinzinho e do Jadson. Caraca, velho. Começa a dar branco, esquece, velho. Falta 2 minutos. Acho que eu não vou lembrar de mais nenhum, hein, mano? Acho que eu cheguei no meu limite aqui. Cara, aquele com 95 está... Eu coloquei o Geraldão, mano. Acho que eu coloquei o Geraldão, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Eu não sei se eu coloquei o Geraldão. Acho que eu coloquei o Geraldão. É, acho que eu coloquei. E cadê o Geraldão que eu não estou vendo? Eu não estou localizando o Geraldão. Ah, eu sei que eu coloquei ele, eu acho. Ah, está ali, achei. O Geraldão tem aqui, ó. Uns 91 gols. É isso? Geraldão, 91 gols. Menos de 2 minutos. Palinha, cara. Palinha tem? Palinha, boa. Romeu. Romeu. Isso, 80 nomes, hein? Ultrapassei minha meta. 80 nomes. Vamos lá. Falta 20, cara. Poxa. Entre o Vladimir e o Nilmar, mano. O que é esse, cara? Cara, eu estou esquecendo algum nome, mano. Putz. Caraca, velho. Meia, atacante. Fernando Baiano, Paulinho, Elias, Filó. Caramba, velho. Será que eu estou esquecendo algum nome atual? Ah, mano. Roger Guedes, cara. Roger Guedes, né? Yuri Alberto também aparece aqui. Porque ele tem mais de 30 gols pelo Corinthians. Ah, Yuri Alberto. Quem diria, hein? Yuri Alberto. 32 gols. Tá, falta um minuto. Já cheguei a 82. Caraca. Tenho que pensar, mano. Jatson, Rodriguinho já foram. Renato Augusto já foi. Wagner Love já foi. Pensa, pensa. Guerreiro já foi. Danilo já foi, mano? Ah, Danilo. Olha, eu ia esquecer do Danilo, mano. Caraca, eu ia esquecer do Danilo e eu ia me matar se eu esquecesse do Danilo. Caraca, velho. Esquecer do Danilo não dá. Deixa eu ver o que mais aqui. 83 nomes, mano. Falta menos de 30 segundos. Cara, esse com 95, velho. Tá me dando branco. Quem é esse cara? Cara, é o meia. Que meia que é esse? Mas que raiva, velho. Cara, eu tenho certeza que eu esqueci algum nome importante. 83 nomes, cara. Eu me conheço. Tá, acabou, mano. Vamos ver. Beleza, vamos ver o que eu esqueci aqui. Ah, é o Silva, cara. Não tava conseguindo lembrar dele. Esqueci do Tales, Hércules. Nossa, o filho de Zeus. Jogou no Corinthians, Hércules. Deixa eu ver o que mais aqui. Tatu? É esse o nome? Tatu. Benê, Mirandinha, cara. Tem dois Mirandinhas, inclusive. Carlito, Nelsinho, Lance. Eu esqueci do David, mano. Eu sabia que eu ia esquecer algum nome que eu podia ter lembrado. Esqueci do David, cara. Ah, com N era Noronha, mano. Sabia que tinha alguém com N. Guimarães, esqueci. Jackson, Colombo, Joane e uma média, mano. Cara, do David eu podia ter lembrado, velho. Caraca. Mas beleza, né? 83 nomes. Eu acho que tá bom. A média aqui do Chris, 44%. Acertei 83. Tá bom, né? 83 nomes de 100. Bom, eu acho que eu fui bem, né? A minha meta era 70. Cheguei a 83, né? Mas eu podia ter lembrado de alguns aí. O Silva, o David. Podia ter lembrado. Mas enfim, né, galera? Acertei 83 nomes. Comente aí como é que vocês se saíram aí no quiz, né? Se foram melhores ou piores do que eu. E é isso, galera. Esse é o quiz 100 maiores artilheiros da história do Corinthians. Pois é. Vocês aí sabiam desses nomes? Se lembravam de alguns deles? Pois é. Algumas surpresas aí como Yuri Alberto? Pois é. Yuri Alberto na lista dos 100 maiores artilheiros na história do Corinthians. Lembrando que esse ranking aqui leva em consideração, ó. Pelo que tá o título, março de 2024, né? Então, o Yuri, o Romero que estão aqui se fizerem mais gols aí. Depois precisa ser atualizado aí. Mas nesse momento, esse aí é a lista dos 100 maiores artilheiros da história do Corinthians. Pois é. É isso aí, galera. Comente aí como é que vocês se saíram no quiz. Eu acertei 83 nomes de 100. Eu acho que eu fui bem, né? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Beleza? Tamo junto. Valeu. É nóis. E vai, Corinthians!